Hoje teremos uma aula de alongamento, que é muito importante para relaxar os músculos tensionados durante um longo período de trabalho. Vamos começar. Gire o pescoço três vezes para cada lado. Segure com a mão o seu pescoço na diagonal. Preste sempre atenção na sua respiração. Ela deve ser profunda. Repita o mesmo processo para o outro lado. Tente manter a orelha longe do ombro. Ok, agora empurre o queixo para cima com as duas mãos. Entrelace os dedos, coloque atrás da cabeça, empurrando a nuca para baixo. Solte o pescoço. Agora vamos para o ombro. Gire ele para trás. Ok, agora gire para frente. Coloque um braço em frente ao corpo e com a ajuda do outro braço, puxe-o, olhando para o outro lado. Tente manter o queixo longe do ombro. Agora repita o mesmo processo com o outro braço. Não esqueça do queixo longe do ombro. Agora coloque um braço flexionado para cima e com a ajuda do outro braço, puxe-o. Não deixe a cabeça para baixo, deixe-a reta, forçando o ombro que está atrás. Ok, troque o braço e repita o mesmo processo. Soltou o braço e coloque a palma da mão para frente. Com a ajuda do outro braço, puxe todos os dedos para trás. Agora palma da mão para baixo, fazendo um movimento de compensação do punho. Troque o lado e puxe todos os dedos para trás. Lembrando que dedão também é dedo. E palma da mão para baixo e repita o processo de compensação. Afaste os braços e gire o punho para trás. Ok, agora para frente. Muito bom! Agora, posição de borboleta. Una pé com pé. Coloque os braços à frente. Respire fundo e quando soltar o ar, jogue todo o corpo lá na frente. Cada vez que você soltar o ar, tente um pouquinho mais para frente. Volte devagar desenrolando o corpo. Cabeça é o último que volta. Coloque os braços atrás do corpo, abra o peito e jogue a cabeça para trás. Caso você não consiga ficar por muito tempo nessa posição, continue com o peito aberto, porém jogando a cabeça para frente. Agora, coloque um braço no joelho oposto e olhe para trás, torcendo a coluna. Ótimo! Agora, troque o lado e repita o mesmo processo. Voltou para frente e estenda uma perna na frente. Lembre de deixar o joelho bem estendido. Puxe a respiração e solte o ar jogando o tronco na frente. Volte devagar e segure na ponta dos dedos, puxando o pé para trás, fazendo com que o calcanhar fique fora do chão. Perfeito! Solte o pé e troque de perna. Respire fundo e solte o ar, levando o tronco lá na frente. Volte o corpo devagar, segure na ponta do pé e puxe o calcanhar até ele sair do chão. Tente sempre prestar atenção na sua respiração. Ok! Solte o pé e estenda as duas pernas, mantendo-as unidas. Respire fundo e solte o ar jogando o corpo na frente. Faça esse movimento por cinco vezes. Respire fundo e solte o ar jogando o corpo na frente. Na quinta vez, fique nessa posição. Sempre fique no seu limite. Se conseguir, quando soltar o ar, tente um pouquinho mais pra frente. Volte desenrolando o corpo e afaste as pernas. Tente manter sempre o joelho estendido. Puxe o ar subindo o braço e solte tentando encostar lá no pé. Respire fundo e solte o ar jogando o corpo na frente. Repita o mesmo processo para o outro lado. Caso você não consiga encostar no pé, fique sempre no limite do seu corpo. Ótimo! Volte para o meio, coloque as duas mãos na frente, puxe a respiração e solte o ar tentando ir no máximo que você consegue para a frente. Respire fundo e solte o ar. Volte desenrolando o corpo e feche a perna. Deite no chão de forma relaxada e abraça seus joelhos. Vá de um lado para o outro relaxando a lombar. Estenda uma perna e continue abraçando a outra. Troque as pernas. Agora, flexione as duas pernas no chão. Cruze uma perna em cima da outra e abra o joelho para fora. Sua mão deve passar por dentro da perna que estava embaixo. Puxe a perna para você. Solte a perna e repita o mesmo processo para o outro lado. Não esqueça que toda vez que a gente solta o ar é o momento de fazer força. Então, quando soltar o ar, puxe a perna mais próximo de você. Ótimo! Saiu da posição, relaxe as pernas para um lado e olhe para o outro. Volte para o meio devagar e troque o lado. Momento de relaxar. Volte para o meio e sente devagar. Agora, fique na posição de quatro apoios. E o primeiro exercício, você precisará empurrar o chão fazendo uma corcunda com as costas, encaixando a cabeça. Dessa posição, apenas a coluna mexe. Jogue a cabeça para trás. Faça uma corcunda de novo, encaixando a cabeça e empurrando o chão com os ombros. Volte a arcar a coluna olhando para trás. Ótimo! Agora, sente no calcanhar, coloque as mãos para frente, gire-as para o lado e coloque-as no chão. Se estiver muito difícil, coloque os braços mais próximos do corpo e, se estiver muito fácil, mais longe. Compense o punho colocando a palma da mão para cima. Ok, entrelace os dedos e gire o punho. Muito bem, estamos alongados por hoje! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho